Pescando pertinho Do lado do carro Saiu uns tucuna E nós tá indo pra casa feliz Que tania rapaz Aqui pro vento Aê estreia do caiacão líder Cara, tá pegando tucunaré É demais, velho Que que é isso, moço É muito peixe Aí o pescador gosta, hein Cara, achei um cantinho ali Que tá saindo muito peixe, velho Você tá doido Já foi uns 5 no mesmo lugar É muito peixe, cara Cara, ele catou muito tucunaré ali já Puta merda Bom dia Primeiro do dia, hein Cara, eu vou filmar Porque ele tá escapando muito, cara Pelo menos essa escapota filmada Você tá doido Muito peixe, cara Muito peixe Cara, muito peixe Pescador Pescador Segundo arremesso Aí, ó Valeu Mais um Valeu Aí, ó Eu, Gustavão Nós tá assim, ó Maravilha Aí, ó Mais um Valente Mino 95 E aí, galera Acabei Tava tirando um tucunaré Bateu ali, ó Tá aí, né Minha água Mais um Ballet 95 Aí, ó Mais um Nossa, tá bom demais, meu Deus Mais um Pra vida Aí, ó Pego na hélice Que show Foi pra vida Aí, ó Mais um tucuninha Pra vida Tá saindo os tamanhinhos Tá que legal Agora Aí, ó Valeu Aí, ó Luísio Ah, moleque Aí, ó Isquinha aí Projetada Aí, ó Azulzinha Tigrada Sará, sará Sem rato Transformado Em hélice Pancada Bonita Show de bola Tardizinha Boa Aí, ó Ah, moleque Tardizinha Boa Tardizinha Tardizinha Tchau, tchau. Tchau.